Pericardite, eu sei que você tem dúvida e eu vou te explicar rapidamente tudo o que você precisa saber para diagnosticar e tratar essa doença. O que é o pericárdio? O pericárdio é um saco que envolve o nosso coração. Então aqui eu desenhei o coração para você, ato direito, ventrículo direito, ato esquerdo, ventrículo esquerdo, e existe uma membrana que reveste o coração. É um saco que reveste todos os nossos corações e esse saco chama pericárdio. Esse pericárdio, quando está inflamado, é chamado de pericardite. Mas por que eu tenho uma pericardite? 80 a 90% dos casos de pericardite são secundários a uma infecção viral, ao vírus do coxac, ao vírus do influenza e até o echovírus, que alguém fala ecovírus, echovírus, enfim. Principalmente o coxac. Então você tem uma infecção viral, você vai perguntar para o seu paciente, ele diz, é, há umas uma, duas, três semanas, eu fiquei mesmo com um negocinho aqui e tal, depois eu melhorei. E ele vai começar os sintomas. O que acontece? O vírus mesmo, ele infecta o corpo do paciente, ele pode se alojar e fazer uma infecção no pericárdio mesmo. Mas o grande problema não é o vírus, é pelo fato do vírus estar ali, o seu corpo, ele, seu sistema imune, ele libera diversas substâncias, interleucinas, citocinas, que são mediadores inflamatórios. Ele faz isso não porque ele quer ser o mal, mas porque ele quer combater o vírus. Porém, essas interleucinas, essas citocinas acabam inflamando essa membrana que reveste o pericárdio, fazendo a pericardite. Então como é que esse paciente vai chegar para você? Ele vai falar o seguinte, pensa, é o pericárdio dele que está inflamado. Toda vez que ele respirar, ele vai encher o pulmão. Como ele encheu o pulmão, ele vai comprimir o coração dele aqui. E comprimindo o coração dele, o que vai acontecer? Vai apertar, vai ficar pressionando aquele lugar que já está inflamado. Então o seu paciente vai ter dor ao fazer uma inspiração profunda. Além disso, você vai perceber ali que o seu paciente vai melhorar quando ele inclinar o tronco até uma posição que nós chamamos de pressima ou metana. Ele vai inclinar o tronco para encostar o mínimo possível. Então ele vai evitar inspirar para não doer. Então imagina, ele inspira a cada 3 segundos, a cada 4 segundos. Então ele vai ter uma dor a cada 3, 4 segundos. Essa dor, você vai ver que o paciente fica muito incomodado. Quando você a escuta, ele, por estar inflamada aquela membrana que reveste o coração do pericárdio, você vai escutar um atrito. E é um atrito bem clássico. Os exames de alteração, o que pode acontecer? Pode acontecer dos mediadores inflamatórios, VHS, PCR, estarem elevados. O ecocardiograma, quando você faz um eco, você consegue ver muito bem. E no eletrocardiograma, você vai ter essas alterações aqui. Esse é um eletrocardiograma clássico de pericardite. Quando você pegar um eletrocardiograma assim, tem que chamar atenção. Olha, eu estou circulando os supra-desnivelamentos do segmento ST. Você vai perceber que praticamente todas as derivações estão supradas. D1, D2, D3, AVL, AVF, V2, V3, V4, V5 e V6. Porém, fique de olho, porque AVR e V1 têm um infra-desnivelamento. Isso é bem clássico do eletrocardiograma com pericardite. Além disso, nós teremos também um infra-desnivelamento do segmento PR, que é muito clássico. Beleza? Então, quando você pegar um eletro que todas as derivações estão supradas, tem que chegar na sua cabeça a informação. Olha, isso daqui pode ser uma pericardite. É lógico, associado também à clínica do paciente. E como que você, agora que você já sabe, diagnosticar, como é que você trata um paciente que está com pericardite? Muito simples. Você vai usar... Não é uma inflamação do pericardite? Não é nada bacteriano, não é nada viral. Você não vai usar um antiviral, um antibiótico, não. Você vai usar um anti-inflamatório. O anti-inflamatório que nós mais usamos são os anti-inflamatórios não esteroidais. Preferência buprofeno. Quando é uma criança muito jovem, eu lembro de um garoto de 15 anos que eu atendi na Universidade Estadual Paulista, na minha residência, que a gente usou AS. O grande problema do AS é que ele inibe uma enzima que faz aquela proteção da mucosa gástrica. Então, você pode favorecer... Ainda mais que você dá muito AS, você pode favorecer uma formação de uma úlcera péptica. Mas ele era um garoto muito novo, a gente fez com AS. Mas o tratamento padrão para pacientes mais velhos, e buprofeno, excelente escolha. Além disso, associado à colchicina. Se você fizer isso para o seu paciente, aprender a ver no eletro aquelas alterações que eu te expliquei, você faz esse tratamento e seu paciente vai ficar excelente.